Um mineiro de Patinga, ele teve que ser resgatado por salva-vidas na praia do Morro, em Guarapari. Ó, isso lá no Espírito Santo. Olha que ventania que tá lá no mar, ô, lá mania. Com a alta da maré, ele ficou isolado em uma grande pedra distante da praia. A Gisele Ferreira tá de volta aqui pra contar desse resgate, né, Gisele? Ô, Nico, olha só, eu também não teria coragem de atravessar com essa maré alta aí não, viu? No caso desse mineiro aí, olha só, ele teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros. E segundo a prefeitura, ele tinha ido até este local aí pra pescar, mas aí como a maré subiu, ele não teve coragem de passar pela água, né, e acabou ficando ilhado. A esposa dele pediu ajuda aos socorristas. O vídeo mostra aí, né, o momento em que ele é resgatado pelos dois salva-vidas, caminhando enquanto o homem tá... tem dificuldade, tá vendo? Eles têm dificuldade de passar ali na maré alta, né? Aí, colocaram o colete salva-vidas nele e, enfim, tudo terminou bem, graças a Deus, né? Ele foi resgatado com vida e só um susto ali mesmo. E que bom que ele esperou o resgate, né, Nico? E não tentou fazer uma travessia arriscada ali no meio da pedra, maré alta, que poderia não ter um final feliz como esse que a gente vê aí agora. Hein, Gisele? Além de ter revelado que você é medrosa com água, que eu sou partícipe dessa opinião também, água no chuveiro eu já sou cismado. É, eu tomo banho no chuveiro escorando na parede, né, porque eu tenho medo de morrer afogado. Então, não entro em Rio, não espera. Se falar, o Unicomédia estava ali agora, dentro do Rio, você fala, não é ele. É mentira, porque não entro. E no mar, Gisele? Deixa a Gisele ver meu rostinho aqui, ô, 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 o diretorzão, o DS. No mar, Gisele, vou te contar uma história rápida. Quando eu tinha 16 anos, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui lá conhecer o mar. Eu aproveitei a música do Tim Maia, eu fiz a rota do Lema ao Pontal. Eu fui em todos os postos, todas as praias, eu fui. Mas na primeira praia, que é maravilhosa, que eu fui, que chama Arpoador, não sei se você conhece lá. Aí, Gisele, quando eu assustei, eu tinha enfiado a mão assim na água e tinha tomado um pouquinho pra ver se é salgado. Mineiro é um negócio terrível, né? Eu fiz isso, você acredita, Gisele, que eu fiz isso? Então, eu sou tipo medroso. Esse moço de patinha, ele fez certo. Eu vou atravessar com o maré alto. O quê, rapaz? Eu vou na praia só pra pegar bronzeado. É, 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 é. Obrigado, Gisele. Fala, Gisele. Olha só, todo mineiro que vai na praia sempre tem uma historinha assim, como você contou, pra contar, né? Pra trazer aqui pra Minas Gerais. Quando eu fui na praia pela primeira vez, eu tinha ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu trouxe, foi a areia da praia. Porque a areia era tão branquinha que eu achei, é, eu trouxe a areia da praia, do Rio de Janeiro, Cabo Frio, porque a areia é tão branquinha que eu quis trazer de recordação. Isso são histórias de mineiro na praia, são assim mesmo. Mas tem uma que é um pouquinho pior que essa minha e sua, tá? Que eu mesmo fiz. Eu já fui pra praia 13 e meia da manhã pra pegar aquelas que as conchas, Lamonier, diz que as conchas chegam de madrugada, diz que é verdade. Eu fui pra lá 13 e meia, num frio, rapaz. É, pacho. A concha não chegou, Jairão. Que as conchas te colocaram no ouvido assim, ó. A concha atrasou o horário, Jairão. A concha tava de férias. É, obrigado, Gisele. Valeu, Resenha. Diz o Jairão que a concha cochilou, a maré levou, né? É, se cochilar, a maré leva. Ah, vai dizer você de casa que a mineiro nunca fez assim na água ou lá no mar, pra ver se é salgado. Hã? E é salgado. Jairão provou, então. Você já fez, Lamonier? Eu? Você que não existe, diz... Eu tomou o meu taldo lá. É, disse o Lamonier que tomou capote lá. É caldo. Chama caixote. É.